Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu apresento para vocês a nova CB500F 2024 Esteticamente, como vocês podem observar, não houver mudança significativa para o modelo 2023 Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar todos os detalhes sobre ela e obviamente o preço atualmente, tá bom? Então antes de começar, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa as notificações Pessoal, nessa coloração vermelha, realmente, eu considero uma das mais bonitas desse modelo Nós temos um vermelho com preto brilhante e essa bengala dourada, meus amigos, que fusão linda E maravilhosa Mas aqui pela frente nós temos um farol totalmente em LED, juntamente com as setas e lanterna traseira, ok? Temos agora dois freios a discos, obviamente com o sistema ABS tanto na frente quanto atrás Temos um sistema de arrefecimento líquido e uma moto bicilíndica, tá pessoal? Então esse motor ele possui 471 centímetros cúbicos e entrega uma potência de 50,2 cavalos de potência Isso a 8.500 giros e um torque de 4,54 quilos e isso a 7.000 giros, ok? Lembrando que essa moto possui 6 marchas e temos aqui o tanque de combustível com capacidade para 17,1 litros Temos o sistema HISS, que é exatamente a chave codificada Panel totalmente digital com iluminação breakout, beleza? Pessoal, guidão mais baixo, mais rebaixado Olha só aqui o acabamento dos botoeiros, beleza? Não temos aqui acelerador eletrônico, mas temos sim a embreagem deslizante, ok pessoal? Em termos de segurança nós temos aqui também o sistema ESS, que na verdade é o sistema de frenagem emergente Ou seja, assim que você ver algum obstáculo e se sentir ali meio que em risco Você vai frear a moto bruscamente, né? E obviamente ela vai acionar automaticamente o pisca, né? O pisca alerta, indicando que existe alguma eventualidade à sua frente E a pessoa que vem atrás, ela já vai prestar atenção e obviamente vai frear Evitando assim uma colisão traseira aqui na sua motocicleta, beleza? Temos o banco bipartido, sendo que meus amigos, o que me parece A roda esqueceu de colocar espuma aqui, principalmente no banco do garupa, tá bom pessoal? Arrabeita um pouco mais prolongado, como vocês podem ver, dando aquele ar de mais esportividade O escapamento, olha só pessoal, muito bonito também Temos rodas aro 17, sendo que aqui na frente nós temos um pneu 120,70 e aqui 160,60, beleza galera? Pneu bem largo que vai obviamente proporcionar curvas com mais conforto, principalmente em altas rotações Temos aqui o apoio do garupa e o apoio aqui também do piloto, som e alumínio A rabeta ela é um pouco pronunciada, como vocês podem ver Temos aqui todo o sistema de motorização, conexões e muito mais, beleza? A questão do manete aqui pessoal, como vocês podem ver O manete de embreagem nós não temos regulagem nenhuma Mas no manete de freio a gente vai ter, olha só, 6 regulagens, beleza? Aí vai ficar o seu critério Aí pessoal, o valor dessa moto à vista atualmente é de R$ 48.600 Na minha opinião é uma moto muito cara pessoal Exatamente porque ela compete diretamente com a MT-03, que custa cerca de R$ 33.000 Então por esse valor ela se assemelha bastante atrás de R$ 660 da Twives E também nós temos a MT-07 da própria Yamaha, né? Que são duas motos com patamares totalmente diferentes dessa aqui pessoal Então a categoria dessas outras duas motos, elas são mais elevadas do que essa daqui, ok? Mas aí fica o seu critério Se realmente vale a pena pagar R$ 48.600 e levar a CB500 Ou qualquer um desses outros modelos Que custa aí cerca de R$ 51.000, beleza galera? Quero ouvir a sua opinião aqui abaixo Então esse aqui foi o vídeo de hoje Deixa aquele like maroto, se inscreva neste canal E também ativa as notificações para receber novidades como essa no seu dispositivo Então é isso, meu povo Ficando por aqui, um forte abraço E até nos próximos vídeos E até nos próximos vídeos